CYD 716, Rádio Comunitária União FM, 104,9 MHz, canal 285, uma estação da Associação Comunitária Antônio Nezinho de Souza. Estúdio e transmissor localizado a rua Benjamin Constant, 535, Mauriti, Ceará. Contato, contato, 3552-1958 e 9657-3552. Uma emissora voltada para a união e desenvolvimento social das comunidades organizadas do município de Mauriti. Você também pode ouvir nossa rádio através da internet no seguinte endereço eletrônico. www.uniãofmce.com.br